voar paraquedismo eu sou Eduardo vou fazer um salto duplo com a Patrícia e aí Patrícia tudo bom será que hoje vai ao tempo então conta para o pessoal que ligou a TV agora tem que ir para onde você vai aprontar aqui que você tá com sua roupa estesita aí ai meu Deus eu vou descer E aí? Valeu! Conta aí! Muito bom! Irado, faria outro? Opa! 2, 3, 5 meses Isso aí galera vamos com a irado parabéns Obrigada!